Olha só, a Santa Casa de Poços adquiriu capacetes de ventilação. Eles são usados para o tratamento da Covid-19. Bota no ar. O capacete pode ser usado por até 6 horas. Ele foi testado pela médica Tessiane. Ele te dá segurança, né? Você consegue respirar bem, você sente um pouco de pressão, que é o intuito do capacete, né? Porém, você consegue respirar tranquilamente. Tanto a inspiração quanto a expiração são bem tranquilas. O objetivo do capacete é ajudar no tratamento contra a Covid-19. Ele dá mais conforto na hora da respiração. Ele funciona como uma pressão positiva, contínua, e você consegue ofertar uma fração de O2 muito maior que se fosse em outra interface. Muito mais confortável e consegue adaptar por mais tempo no paciente. Dez equipamentos foram adquiridos pela Santa Casa de Poços. A intenção desse capacete é evitar a intubação do paciente, né? Fazendo com que ele tenha uma resposta respiratória melhor, porque intubar é um processo muito desagradável, né? Intubar também significa botar o paciente em um estado de coma, comatoso. E com esse capacete a gente consegue salvaguardar alguns pacientes, evitando que eles venham a nível de intubação. Tchau!